Olá, estamos de volta com as últimas notícias do governo federal. Hoje o Supremo Tribunal Federal deve julgar a mudança de cálculo na dívida dos estados com a União. Ao vivo, Paola De Hort tem as informações. Daniele, os estados questionam o cálculo em vez de juros compostos. Eles querem que a dívida dos estados com a União seja calculada por meio de juros simples. A sessão plenária do STF para o julgamento está marcada para as duas da tarde de hoje. Na pauta estão os mandados de segurança empetrados pelos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Nas últimas semanas, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, se encontrou com ministros do Supremo para discutir a metodologia do cálculo da dívida. Segundo o ministro Nelson Barbosa, caso o Supremo aceite uma nova fórmula de cálculo, haverá um rombo de 400 bilhões de reais aos cofres públicos federais. 402 bilhões de reais de perdão, de potencial perdão da União para os estados. Potencial perdão dos contribuintes federais para os contribuintes estaduais. Ou seja, esse é um valor muito elevado, é um valor que pode desequilibrar as finanças públicas brasileiras, desequilibrando as finanças federais, e é um valor que tem uma distribuição altamente concentrada, concentrada para os estados com maior dívida, ou seja, das 27 unidades da federação. Nos nossos cálculos, somente seis ganhariam com essa decisão e 21 perderiam com essa decisão. E hoje, mais cedo, a presidenta da República, Dilma Rousseff, se encontrou com o ministro-chefe do gabinete pessoal da presidência da República, Jacques Wagner, aqui no Palácio do Planalto. Agora, às 11h, ela se reúne com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu. E às 3h da tarde, ela se encontra com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. Às 4h30, a presidenta participa da conferência de abertura da Conferência Nacional de Direitos Humanos, que vai até esta sexta-feira, dia 29 de abril. Daniele? Obrigada, Paulo, pelas suas informações ao vivo. Um acordo entre o Ministério da Agricultura e a Apex vai reforçar a promoção do agronegócio no exterior. Entre as ações estão a criação de um banco de dados com projetos e um serviço de relacionamento com investidores internacionais. Ampliar as vendas de produtos brasileiros com a consolidação de países compradores no exterior e abrir novos mercados. Isto por meio de estudos do aumento de técnicos em ações de inteligência e de encontros com grupos empresariais aqui no Brasil. O acordo prevê também a criação de um banco de dados, um guia de investimentos e um canal de relacionamento direto com grupos econômicos internacionais. Os investimentos previstos para os próximos dois anos são de 12 milhões de reais. Entre os mercados prioritários estão a União Europeia, o Sudeste Asiático e Oriente Médio. E os produtos são carnes, frutas e grãos. Eu te dou um exemplo. Nós tivemos uma missão há três, quatro meses atrás na Rússia, onde devido ao embargo da Europa em cima da Rússia, eles têm um interesse enorme em comprar produtos lácteos brasileiros. Então nós temos que estudar qual produto lácteo é esse, qual é o gosto, qual é a característica, qual é o tempo de duração desse produto, qual é a melhor maneira de exportar, qual é a região da Rússia que quer esse ou aquele produto devido à temperatura. É um estudo bastante complexo. A FAO, nos seus estudos e as suas previsões para 2050, por exemplo, ela faz um cálculo de quanto de alimento nós precisaremos, porque a população vai aumentar, mais de dois bilhões de pessoas. E aí a FAO faz uma simulação dos países. Quais são os países que estão aptos e conseguem produzir esse alimento? E o Brasil tem em primeiro lugar. A FAO espera do Brasil um aumento de mais de 40% para abastecer o mundo em 2050. A Comissão Especial do Senado, que vai analisar o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, deve apresentar e votar o relatório na semana que vem. Os detalhes com o repórter Ricardo Carandina. A comissão confirmou os senadores Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, na presidência, e Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, na relatoria. Senadores da base aliada criticaram essa indicação. Me parece uma decisão absurda, na medida em que o próprio PSDB, por intermédio do seu coordenador jurídico, é um dos signatários da denúncia apresentada lá na Câmara dos Deputados. E acho que isso compromete a lisura e a imparcialidade desse processo. Portanto, nós vamos analisar o que fazer. O parecer do senador Antônio Anastasia sobre a abertura de um processo contra a presidenta Dilma no Senado vai ser apresentado na quarta-feira da semana que vem, quatro dias antes do previsto pelo presidente Raimundo Lira. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que faz a defesa da presidenta, vai se manifestar na comissão na sexta-feira e também depois da apresentação do relatório na quinta-feira da semana que vem. O senador José Pimentel, líder do governo no Congresso, disse que parlamentares da base aliada querem mostrar que a presidenta não cometeu crime de responsabilidade. Vamos cuidar dessa matéria aqui no Senado para que possamos fazer um forte debate sobre o mérito, sobre o seu conteúdo, do seu objeto, que são dois itens, para que a sociedade e o Congresso Nacional possam ter clareza do que ali está constando. Eu sou daqueles que entendam que não tem crime nessa matéria. O relatório do senador Antônio Anastasia deve ser votado na comissão na sexta-feira da semana que vem e então encaminhado ao plenário que vai decidir se aceita ou não abrir processo contra a presidenta. De Brasília, Ricardo Canandina. E a eleição do relator da comissão que vai analisar o impedimento no Senado foi questionada pelo ministro da Justiça. De acordo com Eugênio Aragão, o relator não teria legitimidade por pertencer a um partido que foi um dos autores do pedido de impedimento. É um processo que muitas vezes parece ser de cartas marcadas. Quando você tem um relator que ele mesmo praticou as chamadas pedaladas enquanto governador do Estado de Minas, julgando as chamadas pedaladas ou, vamos dizer, as notícias de pedaladas que são atribuídas à presidenta da República, fica realmente muito complicado a gente fazer qualquer tipo de avaliação sobre um procedimento desse. Ele não transparece ser muito legítimo, quando a gente tem um relator suspeito. E, aliás, muito curioso, porque foi o próprio partido dele que promoveu, de certa forma, a petição inicial e o partido que representou é o partido que vai julgar. Também não é, vamos dizer, a forma mais adequada de se fazer justiça. Faltam 100 dias para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E hoje à noite, monumentos e edifícios em diferentes cidades do mundo serão iluminados como parte da contagem regressiva. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, entre os monumentos que serão iluminados estão o Cristo Redentor e o Maracanã, no Rio, o Palácio do Planalto e o Itamaraty, aqui em Brasília, a London Eye, em Londres, o Edifício do Governo de Tóquio, no Japão e o Estádio Panathenaico, em Atenas. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br e facebook.com.br. continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.